Fui convocado pra lutar, pois minha terra assolada está. Cheguei entre os trezentos e não vou retroceder, fui escolhido para vencer. O exército inimigo é numeroso, mas o Deus que eu sirvo é poderoso. Não posso aceitar o avanço da opressão, vou partir pra uma decisão. Vou honrar meu chamado, pois estou revoltado, e ao som da trompeta eu quero ver o inimigo perecer. Vou honrar meu chamado, pois estou revoltado. O inimigo foi entregue em nossas mãos, espada pelo Deus de Gideão. O inimigo foi entregue em nossas mãos, espada pelo Deus de Gideão. O inimigo foi entregue em nossas mãos, espada pelo Deus de Gideão. Mas o Deus que eu sirvo é poderoso. Não posso aceitar o avanço da opressão, vou partir pra uma decisão. Vou honrar meu chamado, pois estou revoltado. E ao som da trompeta eu quero ver o inimigo perecer. Vou honrar meu chamado, pois estou revoltado. O inimigo foi entregue em nossas mãos, espada pelo Deus de Gideão. Espada pelo Deus de Gideão.